Item 12, processo art. 8.500.4743.2014.58 Recrimento administrativo interposto pelas linhas de Xingu Transmissora de Energia SA com vistas à não realização dos descontos no pagamento base previstos na resolução normativa 270 de 2007. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. Em 19 de fevereiro de 2016, as concessionárias linhas de Xingu Transmissora de Energia SA LXTE e linhas de Macapá Transmissora de Energia LIMTE, na qualidade titulares de outorga de concessão para prestação de serviço público de transmissão, conforme o contrato de concessão número 8 e o número 9 de 2008, interpuseram o presente requerimento mediante o qual solicitam a adoção de previdências urgentes para essa agência reguladora, consistente na expedição do Ofício Operador Nacional de Energia Elétrica, ONS, no sentido de ordenar a não realização de quaisquer descontos de pagamento base das transmissoras requerentes, considerando a pendência na discussão na esfera judicial e administrativa. Em 29 de fevereiro, foi sorteado o relator. Na nona reunião pública ordinária do dia 22 de março de 2016, a diretoria deliberou por conceder a medida cautelar solicitada, com substanciado no despacho número 716, para suspender a cobrança do valor de desconto relativo ao período de atraso na entrada na operação comercial constante na resolução normativa 270, até a decisão do mérito ou pedido excludente de responsabilidade. Em 6 de maio de 2016, recebi em reunião os representantes das requerentes a pedido destes. Em 1º de junho, as requerentes apresentaram documentação com considerações e elementos complementares. é o relatório. Nossa tentação será feita pelo doutor Guilherme Bajo, representante da LXTR. Bom dia, senhores diretores, seu procurador-geral, seu secretário-geral, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Uma situação muito curiosa, e que não há uma divergência de entendimentos, não há divergência, não há controvérsia, não há nenhum tipo de discussão por parte de nós, da empresa, e da área da ANEL, tanto da área técnica quanto da diretoria. E eu destaco, então, um fato muito interessante, que é o seguinte. Como o senhor sabe, esses dois conjuntos de instalações de transmissão foram licitados, acho que, se eu não me recordo, em 2008, juntamente com o lote C, então nós estamos falando do lote A, lote B e o lote C, para que fosse possível a interligação do sistema, da região de Manaus, ao sistema interligado nacional. Então, esse era o objetivo dessas instalações. Então, foram instalações licitadas e incluídas no nosso sistema de transmissão, com objetivos que já eram, já estavam sendo, já entrariam operacionais para o sistema. Foram instalações que tinham um objetivo e uma finalidade específica, interligar Manaus ao sistema interligado nacional. E esses dois lotes que nós estamos aqui representando, que é o lote A e B, Xingu e Macapá, esses dois lotes, eles foram efetivamente construídos, entregues e disponibilizados ao sistema, com dois anos de antecedência à efetiva interligação do sistema de Manaus, à região de Manaus, ao sistema interligado nacional. Ou seja, essas instalações, embora tenha havido um descumprimento de cronograma, elas não trouxeram prejuízo algum para o sistema interligado nacional. e elas, pelo contrário, elas até, o fato de ter havido algum atraso foi benéfico para o sistema, se é que isso é possível falar, na medida em que não foi feito nenhum tipo de pagamento até efetiva a operação dessas linhas, ou a disponibilização dessas linhas. Eu queria destacar, então, que aqui, em termos de datas, a entrada em operação dessas linhas se deu em 12 de junho de 2013, e a efetiva utilização para a finalidade que foi licitada, as instalações, ou seja, a interligação do sistema, só ocorreu em 2015, por eventos não associados a qualquer atividade das concessionárias Xingu e Macapá. Eventos de terceiros, no caso específico de concessionárias de distribuição que não puderam fazer os investimentos necessários a viabilizar essas instalações. Então, isso aqui é o que a gente já viu. A consequência desse evento, desse fato de não ter havido prejuízo, é o que eu peço a atenção dos senhores, na medida em que o que está em julgamento é uma resolução normativa da agência, a resolução 270, que tem como objetivo induzir uma ação nos agentes, criar condições, incentivo, para que o agente busque o máximo a eficiência e o empenho na realização de suas obras, de suas obras e suas instalações. E isso foi feito, isso foi atingido. O que eu peço aos senhores é que não apliquem essa resolução na sua integralidade, sem considerar esse evento que talvez torne esse caso o único que eu conheço, talvez, na agência. À medida em que não houve impacto para os consumidores, pelo contrário, houve talvez um benefício, não houve prejuízo para o sistema, e nós não estaríamos, então, punindo, meramente por punir, mas sim indicando um regulamento, uma conduta regulatória que os agentes devem seguir e obedecer. Em relação ao exame dos eventos que nós entendemos que justificam o atraso, o período de atraso, nós tivemos amplamente discutindo esses temas, tanto com a área técnica quanto com o relator, e nós trouxemos, nesses últimos meses de instrução, nós tivemos a oportunidade de trazer aqui aos diretores, especialmente ao relator, uma série de documentos e comprovantes de que nós efetivamente descumprimos o cronograma por alguns eventos justificados. Eu só vou destacar alguns deles, não tenho o objetivo aqui de esgotar o assunto, mas foi bastante discutido com o diretor-relator. Nós tivemos embargos judiciais que efetivamente nos impediram de entrar nessa obra, lembrando que nós estamos falando de uma obra de interligação do sistema de Manaus com o sistema interligado nacional de Tucuruí até Manaus, embora o lote C não seja de responsabilidade dessas concessionárias, nós tivemos que fazer a travessia do Rio Amazonas, o que é uma obra extraordinariamente complexa. E, além disso, desses problemas ambientais que, obviamente, os senhores já devem imaginar ou conhecer que nós enfrentamos ao longo desse período de construção das obras. Nós tivemos atrasos, enfrentamos áreas de reserva de extrativistas em que não foi permitido o acesso e nós trouxemos comprovantes ao diretor-relator que, embora não tenha havido o acesso naquela área, as concessionárias continuaram operando e trabalhando em outras áreas onde era permitido. As concessionárias não ficaram paradas. Elas agiram com o máximo de esforço, com o máximo de empenho para tentar colocar esse enorme projeto em operação no tempo mais rápido possível. e esse tempo, por fim, já concluindo, esse tempo foi dois anos antes de quando essas instalações foram efetivamente demandadas. De modo que eu acredito que essas particularidades fazem desse caso o caso em que essa resolução não deveria ser aplicada na medida em que não há atraso efetivamente constatado em relação à necessidade das instalações. O que foi discutido por algum tempo, inclusive sustentado aqui pelo ex-diretor, ex-procurador-geral, Ricardo Brandão, é que é necessário que os prazos sejam cumpridos. E nós estamos aqui confirmando isso. Desde que o cumprimento desses prazos esteja relacionado com a sua efetiva utilização. Então, eu só vou concluir que ele usou o termo do vestido de noiva. Não adianta o vestido da noiva ficar pronto depois do casamento. o fato é muito claro, todos nós conhecemos situações de atraso de obrigações e às vezes envolve até questões pessoais. Mas no nosso caso, as nossas instalações, o vestido ficou pronto bem antes, dois anos antes do casamento. Então, eu peço que os senhores levem isso em consideração e muito obrigado. só porque o casamento foi adiado, né? Obrigado. Trata-se aqui de requerimento administrativo interposto pela XTE e a LMTE com vistas à não realização dos descontos de pagamento base prevista na resolução normativa número 270 por conta de atraso da entrada na operação das linhas e que corresponderia ao valor de R$ 19.878.000. Eu faço uma pontuação é um processo autônomo não se confunde com o processo penal nem com o processo de de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, os argumentos analisados aqui são aqueles que contêm os autos deste processo. Então, preliminamente, é preciso pontuar que a aplicação da parcela variável é um instrumento relevante para que as concessionárias sejam estimuladas a evitar atrasos na entrada na operação de obras sob sua responsabilidade. No entanto, como sua aplicação se dá no início do período operativo de uma função de transmissão, quando as obrigações financeiras são mais rigorosas, é preciso que o regulador tenha certeza de que não há causas que possam lidir a responsabilidade do concessionário. Uma avaliação equivocada ou meramente literal do evento do atraso sem considerar as nuances do caso concreto que possam definir se o atraso foi direta ou indiretamente imputável à concessionária e se aos termos estabelecidos na resolução 270 podem gerar prejuízo de difícil reparação para o concessionário mesmo da hipótese de que a posteriormente seu peito seja acatado. Foi essa a fundamentação inclusive da diretoria ao conceder o efeito suspensivo verificada a presença da fumaça do bom direito e do risco do perículo em mora. Então em relação ao mérito à natureza da PVA destaca-se que para que se afaste a alegação de que o agente de que a PVA não constitui uma pena a primeira coisa é afastar a argumentação do bis em idem. Esse ponto está bastante já pacificado na ANEL trata-se de natureza completamente diferente a penalidade é aplicada conforme a resolução 63 e a resolução 270 é um incentivo regulatório ou um instrumento contratual que estabelece a aplicação de uma parcela variável em função de performance então não há que se falar em bis em idem nessa parte eu passo bem rápido e vou analisar a aplicação no caso concreto da parcela variável então em relação às causas externas o trabalho que se apresenta portanto é se determinar se o atraso em corrido pode ser colocado exclusivamente a conta dos agentes à luz do que determina a resolução 270 observa-se da peça recursal e do seu complemento que o fruco da resistência à cobrança está apoiado na convicção do agente de que não se encontra presente o pressuposto indispensável à aplicação do desconto da pagamento base qual seja o atraso injustificado de fato creio que essa seja a questão de fundo determinar se o atraso em corrido pelo agente no caso concreto pode ser justificado ou não inicialmente os agentes argumentam em sua defesa que eventos externos fora de seu controle impactaram significativamente no cronograma de implantação do empreendimento momento que diz respeito à emissão da licença de instalação e da licença de operação e dos embargos postos em função de movimentos sociais as requerentes atribuem os atrasos ao órgão ambiental a complexidade da análise por se tratar de obra inédita fora do acervo de experiência do IBAMA nesse sentido para validar o entendimento trouxeram aos autos a nota técnica número 65 do COEND e do CGNEN e do DILIC que é o departamento de licenciamento do IBAMA de 11 de agosto de 2010 que trata da viagem dos técnicos responsáveis pela análise técnica do EIA RIMA da LT de 500 Caveto Curuíche e Gujurupari a China para conhecimento em loco do processo construtivo das torres de transmissão e respectivo licenciamento ambiental a nota técnica ao fundamentar necessidade de deslocamento dos técnicos aponta que a linha representaria o maior desafio posto a construção de linhas de transmissão no Brasil qual seja a travessia do Rio Amazonas e para a travessia estava prevista a utilização de torres de 270 metros de altura as maiores a serem plantadas no Brasil e a segunda maiores já projetadas do mundo nesse mesmo diapasão ressalta a nota ainda que em verbis ainda que não há no IBAMA nenhum projeto de infraestrutura com características similares a situação da nova e requer o tratamento técnico a exata proporção da complexidade do projeto o IBAMA tampouco possui experiência suficiente de licenciamento de transmissão ambiente amazônico até a decisão por instalação do projeto em questão o sistema elétrico brasileiro tratava a Amazônia como um sistema isolado ou seja não integrado ao restante do país no processo punitivo o ANEL verificou que entre a data prevista para a entrada em operação dos empreendimentos 16 de outubro de 2011 e a data efetiva entrada em operação 12 de junho de 2013 houve um escasamento de 605 dias deixou atrás o ANEL a 14 justificativa para 508 dias no caso LXTE e 410 dias para LMTE exatamente em função da questão do licenciamento remanesceram no processo punitivo 97 dias sem justificativa para LXTE e 195 dias para LMTE no que diz respeito a parcela variável qualquer atraso acima de 90 dias implica a aplicação máxima da parcela da PVA mas do que diz respeito aos dias não acatados o agente argumenta em sede deste recurso que a ANEL teria feito uma análise das razões de maneira muito restritiva a ANEL teria entendido que não havia respaldo legal contratual para acolhimento do pedido e também os agentes não teriam apresentado provas suficientes para visar suas responsabilidades quanto a essas questões o fato novo é que o agente trouxe neste recurso elementos documentais ausentes quando a análise do processo punitivo observa-se que na argumentação dos recorrentes os documentos relativos aos embargos por movimentos sociais e por questões judiciais explicariam 132 dias para o atraso verificado na LXTE e 126 dias para a LNTE respectivamente neste ponto considerada a documentação acostada aos autos acredito que existem fatos supervinientes capazes de afastar a aplicação da PVA em relação ao impacto do atraso sobre o sistema e os consumidores a parte das questões referentes ao licenciamento e suas dificuldades que por si só são capazes de impactar qualquer cronograma acho que é necessário analisar também outra vertente da questão se houve prejuízo ao sistema e aos consumidores a discussão dessas questões não tem o propósito de negar a validade dos dispositivos relativos a PVA na resolução 270 ao contrário que se busca dar-lhe plena vigência desde a literidade da norma é ponderada pelo contexto fártico amplia-se com isso a eficácia dos dispositivos que em última análise não existem por si só mas para fazer cumprir o espírito da norma qual seja o de estimular a diligência dos agentes desconhecer este papel é apequinar a norma restringindo-se a mera literaridade dos seus dispositivos essa discussão conceitual absolutamente pertinente considerando que a aplicação da PVA importa em desconto de 12,5% da RAP anual com forte impacto na cobrança sobre a caixa da empresa no momento financeiramente mais crítico de sua operação que é exatamente o início da operação comercial no caso das requerentes isso significa desconto da receita anual de R$ 19.878.000 De volta à análise do caso concreto eu preciso pontuar que o objetivo da linha é o de interligar a parte dos estados do Amazonas do Amapá e do Pará o sistema interligado nacional e para tanto não basta que a linha fique pronte seria necessário que as conexões da rede distribuições da rede básica também estivessem disponíveis portanto a efetiva interligação não dependia unicamente da disponibilização das instalações pela concessionária de transmissão havia também a necessidade que a Amazonas Energia e a companhia de eletricidade do Amapá a CEA tomassem suas providências com vista a conexão da rede de distribuição básica a interligação dessas regiões ao SIM somente ocorreria a partir da efetiva conexão das redes de distribuição as instalações disponibilizadas pelas concessionárias de transmissão conforme explícita a nota técnica número 137 da SRT-SRG ressalta-se que as tratativas sobre esta questão referente à responsabilidade das distribuidoras na concretização da interligação já haviam sido conduzidas pela SRG e SCT a partir de 2008 e nesse diapasão algumas condições e procedimentos para a conexão das redes de distribuição à rede base chegaram a ser regulamentados conforme a resolução normativa 447 e 454 ambas de 2011 as linhas de transmissão de responsabilidade das requerentes foram disponibilizadas ao SIM em 12 de junho de 2013 quando entraram na operação comercial sem que no entanto as concessionárias de distribuição estivessem em condições de serem interligadas no ano seguinte por intermédio do despacho número 3.353 de 26 de agosto a ANEL declarou que por ausência das instalações de exclusiva responsabilidade da AME e da SEA a interligação ocorreria de forma precária com possibilidade do uso limitado das instalações de transmissão disponibilizadas deve-se observar que enquanto não efetivada plenamente a interligação mantinha-se vadas as regras aplicáveis aos sistemas isolados de fato a interligação se deu de forma precária com as linhas trabalhando em condições operacionais adversas por conta do baixo carregamento considerando os termos da liberação emitidos pelo ONS associados à interligação Tucuru e Macapá Manaus a ANEL identificou que caso os distribuidores estivessem em condições Manaus e Macapá poderiam estar plenamente interligados respectivamente a partir do dia 3 de julho de 13 e 22 de janeiro de 2014 somente em maio de julho de 2015 a diretoria da ANEL atestou a conclusão das obras de interligação dos sistemas de Manaus e Macapá e Amapá reconhecendo a plena conexão desses sistemas ao SIM efetivamente a partir de 1º de maio de 2015 para o sistema Manaus e 1º de agosto de 2015 para o sistema Amapá entre a data em que o sistema Manaus e Amapá poderiam estar interligados e a data em que a ANEL efetivamente reconheceu a interligação transcorreram-se respectivamente 22 meses e 18 meses Importante neste ponto trazer a colocação do que a Espanha portaria nº 258 do Ministério de Minas e Energia que a interligação dos sistemas isolados ao sistema interligado nacional fica condicionada a efetiva operação comercial das instalações de transmissão necessárias à interligação pelo sistema inclusive as instalações do âmbito de distribuição grifada pela relatoria com atendimento às condições técnicas equivalentes ao do sistema interligado nacional conforme a regulação da ANEL Por tudo posto concluído-se com o atraso da entrada na operação das linhas LXTL e MTE não foram os determinantes para o atraso na efetivação das interligações não há como atribuir às empresas qualquer restrição ao suprimento do sistema de manose em Macapá que porventura tenha ocorrido até a conclusão dos trabalhos de adaptação dos concessionários os agentes assinalam ainda que como entrar em operação comercial em 12 de junho de 2013 somente a partir dessa data começaram a receber rápido que teria sido indiretamente benéfico aos consumidores que deixaram de pagar pela disponibilização das instalações no período em atraso evidentemente esse fato não é determinante para o deslito da questão mas reforça o fato de que não houve prejuízos aos consumidores tudo o posto considero que estão presentes os elementos necessários à exclusão da responsabilidade das linhas de Xingu LXTE e LMTE pelo atraso da entrada da interligação do sistema Macapá e sim para efeitos da cobrança da PVA e estando descaracterizada a responsabilidade maior entendo que deva ser afastada a cobrança da PVA por atraso em entrar na operação dos impedimentos sem tela uma vez que não observa prejuízo ao sistema nem aos consumidores pelo exposto e considerando o que consta no processo 48.500 44.47.73 de 2014 de 58 voto por conhecer e dar provimento ao pedido interposto pelas linhas de Xingu transmissora de energia LXTE e pelas linhas de Macapá transmissora de energia LMTE para excluir suas responsabilidades pelo atraso na entrada da operação comercial respectivamente a LT500KV Tucuru e Xingu Jurupari e a linha de transmissão 500KV Jurupari e Oriximinar para cancelar a cobrança da parcela variável por atraso constante da resolução nº 270 de 2007 é o voto em discussão primeiro eu queria fazer uma observação no voto proferido pelo diretor Tiago só para a gente não deixar dúvida em que postura a diretoria está tomando até porque nós estamos sendo acompanhados pelos diversos agentes consequentemente é importante que o norte esteja muito bem definido com relação a especificidade da construção isso é muito comum toda atividade de construção é possível qualquer empreendedor mostrar a dificuldade que ele encontrou qual é que seja usina linha subestação portanto quando ele faz uma proposta quando ele faz uma análise não tem nenhum desconhecimento por onde é que a linha vai passar e a dificuldade que você encontra o traçado a travessia de grandes rios consequentemente não tem novidade nenhuma até porque no próprio projeto básico você tem a altura das estruturas então isso aí não tem nenhuma novidade com relação ao Ibama eu acho que o Ibama também ele na nossa avaliação essa é a visão do agente o Ibama tem experiência suficiente do Brasil como um todo qualquer que seja região pode ser norte, sul e no caso específico da Amazônia e com relação também aos valores que foram observados claro que ele é um percentual da RAP se a RAP tem um valor elevado o percentual do 15% também tem um valor elevado então também aí não tem nenhuma novidade eu gostaria de caracterizar Tiago e aí é importante deixar muito claro isso o que nós estamos analisando aqui é o seguinte olha houve um atraso esse atraso não caracterizou excludente e responsabilidade portanto se aplica a 270 agora está tendo aqui uma evolução que eu acho importante a gente analisar esse atraso deu algum implicou em algum prejuízo porque aí você veja que nós estamos aí tratando de duas instalações uma é a instalação da transmissão e a outra é o sistema de distribuição associada evidentemente que o objetivo da transmissão é alimentar o sistema de distribuição e nesse caso tendo em vista o atraso das substações e do sistema de distribuição por parte das concessionárias aí significa dizer o seguinte não teve nenhuma repercussão o atraso da transmissão na implantação ou no fornecimento de energia então tem que deixar muito claro isso aí e aí eu concordo e aí eu chamo atenção no parágrafo 43 porque isso é que a minha avaliação é a síntese do processo estando descaracarizada a responsabilidade maior entendo que deva ser afastada a cobrança da PVA por atraso da operação do empreendimento em tela uma vez que não observa o prejuízo do sistema esse é que é o importante quer dizer o que nós estamos deliberando aqui é o seguinte não se está desconsiderando a PVA agora em função de que a PVA em função de que o atraso do empreendimento não teve repercussão no objetivo final que é fornecer energia ao sistema de Amapá e de Manaus então consequentemente nós estamos afastando eu queria deixar isso bem claro porque nós vamos ter situações sonelhantes nós estamos dizendo aqui o seguinte nós estamos montando uma tese que já foi até utilizada anteriormente uma vez que não teve repercussão tendo em vista que o sistema associado não estava pronto por conta disso entendemos que não deva ser cobrado a PVA é isso que eu queria deixar bem claro eu também queria fazer uma ponderação concordo plenamente com o que o diretor Revi colocou a respeito da nenhuma novidade e eu acho que tem que deixar bem claro que isso daqui é um caso bem excepcional porque na verdade se você pensar até o consumidor teve alguma vantagem se pensar porque se ele tivesse entrado dois anos antes estaria pagando dois anos a mais de RAP para a empresa e não estaria tendo benefícios que o consumidor precisaria que era fornecer energia porque a distribuidora demorou mais dois anos ainda então eu acho que o prejuízo seria até um pouco maior não se pode tirar a responsabilidade da transmissora também eu acho que ela teve sua responsabilidade ela teve o atraso até porque a Nel não reconheceu o excludente de responsabilidade durante o período que ela teve aqui com seus pleitos até porque ela está acionando isso na justiça devido a nós não termos reconhecido mas nesse ponto da PVE eu concordo tanto com o Tiago como com o Reive que é um caso bem excepcional e porque ele não produziu nenhum prejuízo aos consumidores eu acho que o encaminhamento está bastante correto divergindo um pouco da 270 mas volto a frisar que é um caso bastante excepcional eu só queria destacar que eu acabei lendo uma versão dispositiva antiga uma disposição um pouco mais direta que não usa a palavra responsabilidade que gera dúvida relativa a outros processos então o que a gente teria o que eu teria que ter lido era no sentido de conhecer e dar provimento ao pedido interposto pela LXTE e LMTE aí direto para cancelar a cobrança da parcela variável por atraso com a resolução 270 referente respectivamente a linha de transmissão 500KV do Curuíche em Gojo Jurupari e 500KV Jurupari Oriximiná só queria fazer essa retificação se pudesse lido depois eu concordo até ia fazer exatamente essa sugestão porque na linha do que está sendo aqui explicitado não há aqui talvez razões para excluir a responsabilidade pelo atraso da linha na verdade o que houve foi dado que a conexão não foi possível ser feita pelas razões já comentadas não houve prejuízo no atraso então eu acho que até porque tem outros processos que trata em alguma medida da mesma discussão da questão do atraso então aqui não há reconhecimento de excludente pelo atraso e nem há necessidade pelo que nós aqui discutimos eu concordo também com essa preocupação de caracterizar muito claramente a situação excepcional desse empreendimento e de fato claro não estamos aqui comemorando o atraso de nenhum empreendimento porque não convém mas o fato é que o atraso aqui não causou prejuízo que até evitou o pagamento de uma RAP e que pela inadimplência de outros agentes acabou não trazendo prejuízo até desonerou o consultor em alguma medida então eu acho que essa observação do doutor Tiago é muito pertinente que eu ia fazer exatamente Tiago essa consideração que não é necessário na própria dispositiva de caracterizar o excludente porque aí haveria talvez até pela razão que nós colocamos não haveria razão e até nem concordância pelo menos de minha parte de excluir a responsabilidade do agente pelo atraso apenas nessa linha de que o atraso não provocou o prejuízo portanto poder excluir o pagamento da parcela variável sem essa caracterização então como é que você falou é só excluir aqui mandei para você pelo skype mas é dar provimento para cancelar a cobrança da parcela variável por atraso constante na resolução normativa 270 aí referente respectivamente a linha de transmissão 500 caveto cru xingu então tira a questão da responsabilidade e joga o nome das linhas para o final certo ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então eu proclamo que a diretora decidiu por conhecer e dar provimento ao pedido de ter posto pela linha eu acho que tanto faz aqui a sequência na linha de xingu transmissão de energia se LTE e pela linha de macapá termos de energia se A L MTE no sentido então de para aí tem mais aqui no sentido de cancelar a cobrança da parcela variável por atraso constante da resolução 270 para esse empreendimento ok próximo item